Caraca, mano. Darius, hein, mano? Era do dia. Easy, cara. É, realmente pra ele entender, mano, vai. É, pra ele foi easy. Ele carregou o game solo, né? Mas eu não fui derrotado já uns seis vezes. Pelo menos fez a comp dos anão. Isso que importa, velho. Ô, Mook, você joga bem ou mal no dia de ADC? ADC? Não, eu jogo bem. Tá bom. Ô, Lourdes, time setor S. É viado. É mesmo? Sou São Paulino, velho. Eu tava gostando do campeonato brasileiro até há pouco tempo atrás. Agora não assisto mais. Ah, que maravilha. Contra a Mastery? Socar um telizão dele, mano. Eu, você é um gado. Ô, Mook, eu jurava que você já tinha ido pra Cornelia. Só fui pra Rolândia e Londrina. Na minha cidade de São Paulo, interior, é... Ipauçu. Que lindo, mano. Peraí, olha o nome da cidade. Rolândia e Pauçu. Em 12 mil vitãs. 12 mil, mano. Você é um colono. A gente zoava que lá é o Senhor Teodal, hein. As castas. Que louco. Quem acha que eu vou ganhar, deixa um like aí. Quem acha que eu vou perder, deixa... Galera, bom jogo pra nós. Vamos ganhar, vai. Se a gente perder, essa aqui vai desmontar o time. A porra do time acabou. O melhor recado é a porra do time acabou nessa porra. A porra do amor acabou. Você acha que o seu rendimento melhora com o Gordor? Você tá satisfeito ou não? Com certeza, velho. Ah, nego, acabou de roubar meu head, velho. Nego, acabou de roubar meu head. Ele tá aqui, ó. Ou indo pro topo aí, velho. Cuidado, Leona. Caralho, mano. Coloca nas entradas da minha selva. Ô, nooo. Ai. Como que o garimçola, velho? Ação e adrenalina. Onde eu tô, Truto? Tá perigoso. Tô no Rio de Janeiro. O Rio Mastelis. Onde ele tá? Ele tá aí? Aqui. Quer pegar ele? O cara morreu. Ele vai vir pra cá, quer ver? Se ele vier pra cá, eu matou ele, eu acho. Será que eu vou? Eu não vou ganhar pra tu, não, hein. É, ele gastou... Não, não sei se ele não gastou. Ah, mano, eu volto coragem, tio. Eu não fui sujeito homem, mano. Cagão. Pera, eu vou dar TP, daí a gente... Nós dois vamos. Guarda aí, o Guardox. Pera aí. Deu ruim! Deu ruim! Mano, tá difícil fazer essas bichas aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ai, meu Deus do céu, caralho. Não me faz isso daqui, não, senhor amado. Não me deixa acessionado por elas, não, velho. Eu te imploro, caramba. Aqui, mano, vai... Cara, acabou a mana, mano. Nossa, você não... Ah, você não. Vou te morder, sua danada. Gordosta solteiro. Olha o chat aí, ó. Ô, caralho, isso como assim, minha querida. O que tá acontecendo? Vamos trocar uma ideia depois, mano? O que você acha? Eu acho que o Brawl caiu, hein. Sério? Tá, tô a menos lá. Tá, galera, vamos lá. Papo sério, agora. Vamos... Eu vou pegar o último aí, então. Na Malasa tem fair play. Aqui não, velho. Mano, olha o Garen, mano. Como você tá solando um 30, cara. Garen, mano. Pô, é um boneco que eu queria saber jogar com ele. Um amigo meu foi pro Diamante. A gente tá jogando de Garen, velho. Mano, tô com medo de fazer essas galinhas aqui, mano. Essas galinhas aqui tá forte pra cacete, mano. Mano, vamos... Vamos lá. Ué, por que que tem uma galera aqui? Porque acho que era ela. Ela voltou agora no jogo. Meu Deus! Ah! Vai dentro, vai morrer. Vou não. Caralho, mano. Tá foda essas galinhas, mano. Bufaro, bufaro ela. Já falei que eu tenho que ligar pra Bruno Val... Ah! Ela tá voltando, essas porra! O que é isso? Suas periquita safada! Porra, mano. Que merda foi essa, mano? Aí, Gordox. Olha o suporte falando aí. Não gosta de periquita, Gordox. Pera aí, minha filha. Eu tô ficando um pouco de vergonha. Nossa, fiquei até arrepiado aqui. Faz tempo que eu não vejo uma, na verdade. Sua equipe destruiu. Boa, mano. Esse cara tá mandando muito, velho. Mano, o que é isso? O Tringa tá com 13 de farm, velho. Não, tá errado isso daí, mano. Ele chegava na lane e ficava parado. Tá explicado, então. Acabar com esse jogo logo aqui, mano. Pra ele já chegar no... Mano, não deixa isso comigo. Pega você, velho. Eu nunca uso, mano. Vamos pegar essa ideia daqui. Vai, vai. Tô indo pra cá, ó. Vou matar ela. Relaxa. Caralho, moleque. Vamos levar essa torre aqui e fazer o dragão? O que vocês acham? Legal! Aí, ó. Já era. Décimo dragão. Dragão, dragão, dragão. Ô, Carolis. Você mora aonde, Carolis? Vamos começar a desenvolver uma ideia aí você aqui, minha filha. Quantos anos você tem, Carolis? Cinco. Ô, que susto. O que você gosta de fazer, Carolis? Sem ser gerar a League of Legends? Tainha, vinho. Comer. Quantos quilos você tem, Carolis? Cinquenta. Quê? Ô, meu amor, o Kuro Furticotou mandou um soro pra você, mano. Tá desidratado, velho. Caralho, isso que você tem, tá 50 quilos, mano. O que porra é essa, Carolis? Modelo. Modelo. Ah, eu nem podendo. Eu duvido, mano. Você tem a pilota, mano. Que de bengala, mano. Que melhor destruir. Ó o Braum, tá com um nível um. Vamos, vamos, vamos. Alô. Ulta, ulta, ulta. Ulta cartão. Lá caiu pela porta. Seu lá, caiu. Põe, cês, leva de volta. Ó, a luta caiu de novo. Vem embora. Vazei, 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 vazei. Ô, me ajuda aí, mano. Fazer essa carinha aqui, mano. Esses bichos não tá bufada, mano. Na moral, mano. Deu aminoácido pra elas, mano. Puta, que barilho. Alguém me manda no Twitter, no Facebook dela. Que acabando esse jogo aqui, eu vou entrando. Eu prefiro fazer uma análise aqui, mano. Os caras não querem mais jogar, mano. Peraí, jogo em primeiro lugar, mano. Bem mais o game do que mulheres. O jogo não faz você ficar tomando velho de barreira duas horas da manhã. Vem gridiço, vem gridiço. Prioridade, cara. Prioridade. Põe torridador neles aí, ó. Cuidado que agora o Braum voltou, não posso sentar toda hora. Ah, nem fodei, velho. Nossa, tomou uma mordininha. Tocou. Ai, não, minha filha. Ô, minha querida modelo. O suporte não mata, fiota. Certo? Eu já não te levaria pra... Ah, eu já não... 5 barra 10, 15. Eu já não te levaria. Eu já não te levaria pra jantar, porque você roubou essa puta. Tá bom? Mesmo vendo? Ah, quer dizer, ganho. Vamos pra próxima. O time tá bom. Caraca. Eu já não te levaria pra jantar, porque você 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 não te levaria pra jantar, porque